Vai começar aquecendo o leite e o creme de leite. São duas xícaras de leite integral, de preferência, mas pode ser desnatado também. Pedrinha, você sempre explica isso, né? O leite integral, ele tem mais gordura e para as caldas funciona melhor. Funciona melhor. Se você usar o desnatado, vai dar uma pequena diferença na textura. Então, duas xícaras, que eu vou tirar isso daqui, para não te atrapalhar. Duas xícaras de leite integral e uma xícara e meia de creme de leite. O creme de leite pode ser homogenizado, o HT de caixinha? Pode. De preferência, o creme de leite fresco, que eu acho que sempre fica mais gostoso. Mas se você não tiver, até porque ele é um pouco mais caro, e em casa a gente sempre tem aquela caixinha de creme de leite, o HT ou a própria latinha. Se for usar creme de leite em latinha, tira o soro. Perfeito. A gente não precisa do soro para cá. E aí só mistura os dois? Só mistura, agora a gente vai deixar ferver. Chefe Ana Mimosa, perdão por incomodá-la, mas eu acho que é uma pergunta muito útil. Inclusive para quem está em casa e não tem o conhecimento assim que vocês têm, que também é fácil de se adquirir com o tempo. Mas como é que eu tiro o soro do creme de leite? Se for na latinha, é fácil. Tá. É ensinamento da vovó. Você faz os buraquinhos dos dois lados da latinha para o açaí e escorre. E aí, joga? E deixa ele escorrer, depois que saiu todo o soro, você usa só o creme. Não vai sair o creme de leite? Não, não sai. Sai o soro. Sai só o soro. Porque enquanto ele está ali descansando, ele vai, decantou. Então, o creme ficou embaixo e o soro subiu. Então, a primeira coisa que vai escorrer é o soro. E legal. Você não vai pegar a latinha e balançar, porque aí já... E na caixinha, como é que a gente faz? Na caixinha, ele já vem sem o soro. Ele já vem sem o soro. Já vem sem o soro. É prático demais. Por isso que, às vezes, é até boa. A caixinha, você já pega no armário, coloca para fazer e rápido. Para você preparar. Que maravilhoso. Por exemplo, quando você faz em quantidade, a caixinha é mais prática. Então, a sua dica para quem quer fazer, para vender, enfim, a caixinha serve também. Exatamente. Então, aqui deixa ferver. Deixa ferver. Enquanto está fervendo, a gente vai colocar tapioca e o sal. Essa tapioca é granulada. Tapioca granulada, não é aquela goma de fazer a tapioca. Eu não sabia que existia. Existe a goma para fazer a tapioca. A tapioca que a gente come com recheio, ela não é assim granulada. Ela é mais, digamos assim, processada. Ela é bem fininha. Aqui ela é em grãos. Essa tem um grãozinho durinho. Essa daqui... Lembra o sagu, só que o sagu é redondinho. Depois você joga, só para você sentir. Ela lembra, são as pedrinhas. Ah, é verdade. Então, essa daqui é granulada. Não é a mesma. Nossa, é durinha. É, ela é durinha. Só que a gente vai deixar ela hidratando no leite, então ela vai dobrar de volume. Ela vai ficar bem macia. Vai inchar. Vai inchar e ela vai ficar macia. Ela absorve. Ela, por exemplo, aqui no caso ela vai absorver... A gente pegou um bom, mas eu já vou mudar porque eu achei um bom ali maior. Eu vou roubar um. Quer ajuda? Esse aqui. Qualquer um deles você pode pegar, Aninha. Esse aqui. Se você quiser pegar aqueles dourados também. Esse dourados. Esse tá, porque é bom que o pessoal vê. Então eu vou pôr nesse maior aqui. Aninha, esse daqui, essa tapioca granulada, vocês usam bastante lá em Pernambuco. E sempre você tem que hidratar, né? Sempre tem que hidratar. Bom, primeiro porque assim, fica muito creque, muito duro e até pra realçar o sabor dela. Ela precisa hidratar em algum, ou leite, ou leite de coco, independente do que... Aí você usou uma xícara de tapioca granulada. Uma xícara de tapioca granulada e uma pitadinha de sal. Uma pitadinha de sal. Uma pitadinha de sal, só pra dar um realce no sabor. Perfeito. No sal, você sempre usa nos seus doces? Sempre. Sempre? Sempre. Perfeito. Só não uso, eu acho que a gente até já comentou, no bolo de rolo, porque eu já prefiro usar a manteiga com sal. Ah, entendi. Ao invés de usar a manteiga sem sal, eu já faço ele com a manteiga salgada. Perfeito. Agora a gente vai ter que esperar aqui. Aqui já tá quase fervendo. E quando tá fervendo, e aqui tá aguardando, a gente vai preparar a outra parte do pudim. Tá. Que eu vou juntar o leite de coco. Leite de coco. Posso pedir pra você pegar uma espátula de coco? Leite de coco. O leite de coco. No total, uma xícara e meia. Uma xícara e meia de leite de coco. Aí pode ser o leite de coco tradicional mesmo. Tradicional. Pode ser de garrafinha ou... Lá no Nordeste, a gente tem o hábito de extrair o próprio leite de coco. Pode ser. Pode ser também. Até melhor. Fica mais saboroso. Mas se não tiver... Se não tiver, vamos na garrafinha. E a gente vai juntar os três ovos inteiros. Clara e gema. Clara e gema, inteira e sem a casca, como diz a minha filha. Eu falei inteira, mas sem casca, né mamãe? Inteira e sem casca. Aqui tem duas xícaras de leite e uma xícara e meia de creme de leite. Tem que deixar ferver. Tem que deixar ferver. E misture. E misturar aqui. Essa parte, esse momento é bem importante, porque ele vai hidratar. E se a gente não mexer, ele vai formar um bloco de tapioca. E a gente não quer isso. A gente quer que ela hidrate, mas ela permaneça um pouco soltinha. Perfeito. Não forma um bloco. Então, enquanto ela vai hidratando, a gente vem aqui de vez em quando e mexe. A tapioca tem o amido, é feito de mandioca, por isso que ele, quando você faz, muitas vezes ele, quando você faz na frigideira, ela se junta. Ela se junta. E aqui acontece a mesma coisa. Por isso que o pudim, ele fica mais, ao mesmo tempo que ele fica mais cremoso, ele fica mais... Ele fica mais coladinho, mais juntinho. Mais chicletinho. Mas é um chicletinho gostoso, não é? Quando você corta, você percebe que ele tem um leve puxa, assim. Fica meio puxa. É, isso aí. É isso, não é? Então, aqui a gente vai deixar hidratando e mexendo. Enquanto isso, eu misturei o leite de coco, uma xícara e meia de leite de coco, com os três ovos inteiros e as três gêmeas. Perfeito. Deixamos aqui separados. E agora, enquanto vai hidratar, a gente vai caramelizar a nossa forma. Perfeito. Posso usar qualquer caldo de pudim que eu tenha pronto em casa? Eu costumo fazer caldo de pudim, como eu faço para vender, eu deixo o potinho já na geladeira pronta e caramelizo. Perfeito. Mas se você não quiser, em casa, pega a forma, a suquinha e vamos para o fogo para caramelizar ela. Quer que eu ligue aqui? Por favor. Olha, enquanto vocês estão falando, eu vou ler o comentário do Murilo Nascimento no Twitter. Ele mandou para a gente no arroba de chefe com o Edu, que é o Murilo Original. Ele falou, por um bolo de rolo e um bolo de fubá cremoso, eu sairia da minha dieta fácil, fácil. Olha aí, boa. Bom, Murilo, eu te entendo por que eu estou fazendo isso. Eu estava em dieta e já abdiquei da dieta, porque aqui é muito melhor. Comer é muito bom, não é mesmo? Mas engordar é psicológico. Se você comer pensando que você não está engordando, você não vai engordar. Jura? Eu vou fazer isso agora. Espera aí. É só pensar que você não está engordando. Pensa que você está comendo alguma outra coisa. Pensa que você está comendo um salgado. Ele vai em um dadinho. Ele começa a ter um salgado. Alface, alface. Pensa que você está comendo um alface, tomate. É alface. É só ficar imaginando que é alface. Pega um pouquinho da rúcula com cenoura. A rúcula com cenoura. A rúcula com cenoura. Uma rúcula com cenoura aqui, gente. Bolo de rolo. Esse alface está com gosto bom. Aninha, aqui, Lucas, olha você de casa, olha que interessante. Essa receita é aquela que tem que fazer separada. Muita gente pega essa receita e coloca tudo para bater no liquidificador e não fica legal. Não fica legal. A textura vai mudar, vai... Desse jeito fica muito melhor. Faça do jeito da Ana que não tem erro. Vai, gente. Eu testei várias vezes. E assim é que dá certo. Até chegar nessa receita. Dá errado? Dá. Ah, tem muita coisa que a gente faz e dá errado. Mas depois já deu certo. Mas depois vai rir. Eu trocaria. Eu não falaria que deu errado. Eu falaria que não deu certo. Não deu tão certo. Não deu tão certo. Não deu tão certo. Dessa vez não deu tão certo. Nossa, o açúcar já está começando, né? Alface, alface. O que você precisa fazer nesse ponto? Dá uma separadinha para ele não grudar e não escurecer de uma vez, né, Aline? Exatamente. E lembra uma vez que a gente já comentou sobre calda? Que se você vai fazer calda de açúcar, o ideal é não mexer, porque senão o açúcar ele vai cristalizar. E a gente quer que fique uma calda fluida e não com os cristais. Com os pedacinhos. Com os pedacinhos, exatamente. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Olha, vai solturando. Olha, ele vai derretendo. Você está acompanhando a receita da Aninha. Um beijo para todo mundo que está acompanhando a gente no Brasil inteiro, na Band. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pelo carinho com a gente sempre. Ali, derretendo. Olha, já está. Ele vai começando a ficar douradinho. E essa mexidinha que a Aninha dá de leve é para não escurecer. Para ele não queimar em um lado e em outro. Não queimar em um lado, em outro não. E calda, quando queima, vai acabar com o seu pudim. O pudim está uma delícia, mas vai ficar com aquela calda com sabor amargo de queimada. Vou fazer uma coisinha aqui. Pode? Pode? Chefes, eu tenho uma pergunta. Se ficar um gruminho aqui, Lucas. Se ficar um gruminho, basta você vir com a colher, cuidar com o dedo. Nossa, a gente já queimou a mão várias vezes junto, né, Aninha? Ah, eu tenho queimadura nova. A gente já queimou a mão várias vezes junto. Eu estou com queimadura nova. Olha como ela já hidratou. Hidratou e ficou cremosa ao mesmo tempo. E ficou cremosa. Ela aumenta o volume dela, né? Essa é a primeira mistura que tem o leite, o creme de leite e a tapioca granulada com uma pitada de sal. Exatamente. Agora a gente vai unir tudo. Mas primeiro eu vou colocar o leite condensado por um motivo. O leite está quente. Se eu colocar a mistura dos ovos, ele vai cozinhar o meu ovo antes da hora. Então eu ponho o leite condensado que ele está frio para ir esfriando. Então ele vai baixar a temperatura aqui da minha mistura e não vai cozinhar o meu ovo antes do tempo. Mistura dois. E aqui. Eu vou tirando aqui para você, tá? Você que está acompanhando a gente, mande a sua mensagem, arroba The Chef com Edu. E é o seguinte, você siga a Band também, arroba Band TV. Muitas receitas gostosas, você pode sempre fazer uns pedidos de receitas que vocês vão querer que a gente faça aqui. Bolo de bolo. Bolo de rolo, bolo de rolo. A Aninha já traz, ela virou experta em marketing também. Quando ela vem fazer alguma coisa, ela já traz a receita, Lucas. Isso faz parte de alguns conhecimentos. É, a gente vai aprendendo alguns truques e assim a gente desperta a vontade, sim, das pessoas olharem na mesa e dizem, nossa, eu quero aprender aquele outro bolo. Mas quem te ensinou esses truques? Você aprendeu sozinha ou teve alguém para te ensinar, para te ajudar? Teve uma pessoa para me ensinar, que está aqui do meu lado. Inclusive, a sua história com o Edu tem um laço aí bem forte, né? Sim. Você comentou que era a décima quarta vez que você está cozinhando com ele na TV. Décima quarta vez que a gente cozinha junto na TV. Foi a pessoa que mais cozinha comigo na TV. Não é? Mas com muito prazer, com muito prazer. E vamos fazer décima quinta, décima sexta. Eu sempre trago receita, né? Agora a gente vai misturar o restante. Diminuiu? Deixa eu segurar aqui pra você, eu vou misturando aqui, ó. Ah, pô, perfeito. Olha, aqui o que aconteceu. Como já estriou, você mistura em movimento, certo, Aninha? Isso. Porque daí ela não vai cozinhar o ovo aqui, ó. Aí você vai misturando assim, ó. Colher a sua, topa a espátula. Aí você vai ter bem cremoso. Bem cremoso. E faz diferença, sabe, Lucas? A gente vê e acompanha a Ana fazendo com carinho uma coisa, outra. Tem muitas vezes esse tipo de receita que a gente recomenda. Muitas vezes a pessoa vai, Ana, e coloca tudo no liquidificador. É. Bate. Não fica a mesma coisa. Fica completamente diferente. Se você olhar aquele pudim de tapioca, ele é mais aerado, ao mesmo tempo ele é mais cremoso e ao mesmo tempo ele é mais gostoso. Então siga o que ela tá fazendo. E vamos pôr sobre o caramelo. Você gostou das receitas? Eu tô amando, juro, eu tô amando. A Ana é espetacular, não é porque virou minha amiga, mas enfim. Obrigada, sensacional. E é muito legal a gente, aqui na Band, tá mostrando e prestigiando, a gente vai prestigiar todos os estados do Brasil. Você que é de outros estados, você pode mandar pra gente a mensagem no Instagram, arroba de chefe com o Edu. A gente vai viajar, já vamos marcar pro próximo mês, com calma, né? Claro, com certeza. A gente já pode viajar. Aninha, aqui sem papel alumínio? Sem papel alumínio. Forno a 160 graus, aproximadamente 55 minutos. São 55 minutos. Aninha, vamos até lá? Vamos. Você abre pra mim, esse forno, a Ana consegue, eu deixei um forno infantil. Eu tô tão emocionada. Você viu que eu até derrubei. Eu pego, eu pego, pode deixar, pode ir, pode ir, eu dou um jeito nisso, fique tranquilo. Não, não fique tranquilo, só derrubou um pouquinho de água. Eu estou emocionada porque eu reivindiquei tanto pro Edu, que eu queria um forno da minha altura e eu não preciso subir. Não se preocupe, não, só cai um pouquinho de água. Sem problema. Opa, mais um pouquinho de água. Mais um pouquinho de água. Sem problema. Eu tô lavando a cozinha aqui. Ó, o importante é sempre você falar a verdade. Não importa o que aconteça. Ah, não derrubou? Derrubou sim. Derrubou, gente. Tinha bastante água. Aí vai... Tipo, a Ana exagerada. Mas eu preciso fazer aquela minha perguntinha de leigo. Por que que estamos colocando em banho-maria? Pra não... Na verdade, se a gente tivesse um forno com vapor, ele vai umedecer. Vai, quase que não sai. Vai, o pudim. Se a gente não colocar o banho-maria pra formar o vapor, o pudim vai ressecar. Então ele vai ficar... E esse tipo de forno, um forno combinado, um forno mais específico, só a confeitaria, a padaria tem. A gente tem que fazer pra todo mundo. Exatamente. Então por isso que ele é feito no banho-maria. Dica pra desenformar, Aninha. Dica pra desenformar, pudim. Você vai deixar ele estirar um pouquinho, o que é que vai acontecer? A calda... Pudim. Pudim. Ela vai endurecer. Tá. No caso aqui, eu já soltei pra facilitar a nossa vida. Mas o que é que você tem que fazer? Liga o fogo, põe só um pouquinho pra calda derreter novamente. Pra já. Porque ela cristalizou, ela endureceu aqui. Cuidado pra não queimar a mão nessa hora. Cuidado pra não queimar. É só pra soltar a calda mesmo, porque ela... Você vai ouvir um craquelinho aqui, ó. E cuidado com a sua mão também, porque muitas vezes o fogo tá quente. Tudo bem. Vai tudo dar certo. Paninho. Tudo bem. Pega o paninho aqui, só pra você não queimar a mão. Tá. Vamos ver se foi? Será que... Vamos ver. Ah, foi, foi. Foi? Foi. Ah, a calda ali. É. Ah, você vê a caldinha. A calda chega a ser novo. Vou dar a respirar. Ufa. Vamos respirar direito, hein? A gente vai ver. Temos quantos minutos pra desenformar tudo? Renato? Olha. Ufa. Ó, primeiro foi. Foi. Que lindo, Aninha. Parabéns. Primeiro saiu. Primeiro saiu. Primeiro saiu, Renato? Primeiro saiu. Olha.